Se você quer conhecer pessoas, professores, estudantes incríveis, eu acho que aqui é o lugar certo. Eu participei do Academic Award, que é uma premiação para os top students da faculdade. A gente ganhou uma viagem para a Califórnia, a gente participou de uma competição de empreendedorismo, elaboramos projetos de educação. Nesse encontro com os estudantes, você acaba desenvolvendo não só o raciocínio teórico, mas também uma didática do como passar aquilo adiante. Eu diria que estar na UIDEN hoje é um grande privilégio para mim. Eu diria que estar na UIDEN hoje é um grande privilégio para mim.